É o seguinte, gente, eu quero vencer o medo que eu tenho Há quase 36 anos, né? Porque, claro, não nasci querendo andar de bicicleta Mas eu quero andar de bike, será que agora vai? Eu acho, Miki, que você tem muito futuro Ah, é? Sabe que eu fui tentar, fui fazer umas aulinhas E aí eu conheci muita gente, Fê, que só aprendeu a pedalar depois de grande também É mais comum do que a gente pensa Então eu digo, vai de bike, Miki! Muita gente imagina que andar de bicicleta é algo que se aprende na infância, né? É, geralmente, viu? Porque comigo não foi assim E por causa disso já fizeram muitas brincadeiras Até no programa do jogo, quando levaram uma bike de rodinha De rodinha! Aê! Resolveu esse problema Isso foi em maio do ano passado e eu até prometi que ia aprender Eu vou aprender Agora eu vou dar com rodinha atrás Eu vou dar, ah, obrigada Vai ter pra vocês soltarem as mãos Só que passou um ano, sempre tinha uma desculpa pra deixar pra depois E eu não aprendi Vamos, Miki, pedalar? Tô de bike hoje Vamos, vamos tentar, quem sabe? Aos 36 anos eu vou ficar, né? Vamos sim, Miki, vamos sim É tempo de aprender É, Pê, sempre é tempo Olha aqui, gente, chegou o meu anjo da guarda, a Cláudia Ela disse que com certeza eu aprendo a andar de bicicleta Eu sou tão destrombelhada, Cláudia, será? Ah, com certeza, porque aprender a andar de bike não tem idade, né? Não tem, pode ser homem, mulher, criança, enfim, qualquer pessoa aprende Aprender depois de grande é mais comum do que se pensa, viu? A Cláudia começou aos 48 anos Fui convidada por amigos a participar de uma competição de mountain bike na Patagônia Eu aceitei o desafio, achei que seria muito legal Só tinha um detalhe que eu tinha que aprender a andar Ah, nem bike eu tinha O Pedro começou adolescente Eu fui pra escola de bicicleta lá tinha 15, 16 anos Foi bem uma aventura Você teve dificuldade pra aprender? Olha, em três dias eu tava conseguindo mover a bike Eu acho que você começa a andar em percursos tranquila Que você não tenha horário Que você possa passear Posso ir devagar e ir pegando confiança Tenho confiança agora, porque afinal, acabei de conhecer alguém Que também, já mais velho, aprendeu a andar de bike Eu era bem sacaneado, viu? Quando eu era pequeno, por não saber andar Agora eu ando todo dia Então, vamos lá O que seria aqui o primeiro passo, Cláudia? O primeiro passo que eu mostro, que eu ensino pras pessoas É saber montar Vou tentar subir na bike Como é que eu subiria? Vou te pedir pra você segurar o microfone Tá errado? Tá errado, tá errado Quer dizer, não é adequado Por quê? Porque na hora que você passou, ó, por exemplo, agora Viu a dificuldade? Você sentiu? Então, quando você passa a perna aqui, ó Você já tem uma dificuldade E aqui também Você acabou dando esses pulinhos, né? Como seria o certo? O correto é Inclina a bike pra você Ficando perto do guidão E não do selim E você vai passar a perna por cima Vamos ver se eu aprendi? Perfeito Perfeito Primeira etapa concluída Consegui montar na bike Eeeee Parabéns Já foi uma evolução Porque nem isso eu fazia certo Tomei Tomei Tomei